Abertura maior Ape, e aí poke ele for a boca Ape ele foi posar as borras Não vá botar eles foram Pra trás, pra trás, mantém a distância, mantém a distância. Bora, vamos chutar a perna, Daniel. Quando ele estiver aberto assim, dormindo o joelho dele com a mão, chuta a perna pra trás. Bora, quebra o quadril, mão na gola, chuta na perna. O caramba, não perna ataca, não perna ataca, ele tá tando. Ele tá tando. Dona pra trás, cara. Mas deixa pra trás. Sam ataca, ebi pra trás! Vai, vai, vai! Se não atrasou, toward! Vai, vai, vai! Quero dê thug! Isso, escutando, escutando, escutando! Não for Himself! Vai, vai, vai! Oi, vai! Não deixe ele sair, Daniel, vá atrás de novo, vá atrás, Daniel Abraça a cabeça pela frente, bota as costas dele no chão Pressão com o ombro, tudo bem no chão, Daniel Quando ele abrir, cinta a perna, quadril no chão Pressão com o ombro, tudo bem na barriga, Daniel Aplausos, patrinhos, direto de frente, saímos de novo Pressão com o ombro, tudo bem no chão Pressão com o ombro, tudo bem no chão Pressão com o ombro, tudo bem no chão Pressão com o ombro, tudo bem na barriga, Daniel Aos! 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 Ouno! Aos! Pasa, trabalha! Vê asas! Vê a v sağa prazer! Vê a vossa pela... Vê a vossa! Ouvirá-los! Vá um quadrinho de olhos no chão! Vá um quadrinho de olhos no chão! Vai, agora está bom! Prestão! Prestão! Vá um quadrinho de olhos no chão! Vai, agora no chão! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Eramão da saco a pele! Atacos a rosa e a torre! Vamos passar o oriano! Vamos passar o oriano! Vamos nesse sentido já, bem-vim! Nós gostamos de conseguir ataca novamente para dois lançar. Vamos, vamos, pitchar! Vamos, vai, vamos! Vamos, peste. Vamos, vamos. Vamos. Agora o golfe não está me sentindo. Vamos com o golfe! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vou a estrela! Vamos, vamos. Vámona, vámona! Vámona, vámona! Vámona, vámona, chuta pra. Você consegue ganhar você. É isso. Yemos que ganhar essa faca. Adeus! Vai mais você, mike. Ei, vá. Vai, ele! Em grausão. Camar na cabeça Camarô. Não deixes. Não deixes. Não deixes. 1, 2, 1, 2. E assim todo mundo, eu vou diminuir o primeiro espaço! 20 metros, 20 minutos, vou ... Você vai ficar com o meu irmão. Você vai ficar com o meu irmão? Está em o seu irmão. Não tem uma coragem. Obrigado. Amém.